Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô dentro de uma X4 2022 pra te mostrar como que é o funcionamento do teto solar elétrico dela. São esses comandos aqui, mas pra você não ficar perdido e entender muito bem como é que faz pra abri-lo, é só você continuar nesse vídeo. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Luiz Oliveira Oficial, que foi feito pra nós mesmos, por isso que o canal é nosso. Então, o que eu quero muito é me relacionar com você, ao sentido de você deixar o seu comentário e eu te responder. Se você quiser conectar diretamente comigo, vai agora, arroba luiz.oliveira.oficial, que eu vou falar com você diretamente no Instagram. Lembrando que ninguém responde lá, só eu, nem o meu time. E outra, por favor, cumpre comigo. É isso aí, tenha a melhor experiência na aquisição de automóveis do Brasil, fazendo contato diretamente com o meu time, que tá na descrição desse vídeo. Então, ó, de cara, pra você entender, esse botão aqui, na verdade, ele tanto levanta quanto chega pra frente e pra trás. Então, olha que interessante, se o seu objetivo é deixar o pé de solar levantado pra frente, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui e vai empurrá-lo pra cima, viu só? Eu cliquei pra cima e não empurrei pra frente. Por quê? Se eu empurrar pra frente, ele vai simplesmente fechar a cortina. É isso aí. Tá vendo o que tá acontecendo aqui agora? Ele tem a opção de one touch pra isso. Clicou pra trás, ele também abre a cortina inteiriça, né, de forma integral aí. Então, pra você levantar o teto, ou melhor, abri-lo, que pra levantar, você já aprendeu, é só você apertar mais pra trás e segurar. Olha só como que ele tá levantando tudo. Então, na hora que você chega ele pra frente, clicando uma vez só, ele vai vir e vai fechar. E a maneira a qual você utiliza pra poder abaixá-lo quando você deixa com aquela abinha levantada, ó, apertei, levantou. O mesmo botão que é pra levantar é o botão pra abaixar. Cliquei mais uma vez e ele fechou. Qual das posições que você andaria com o seu teto solar? E coloca pra mim também, se alguma vez você já ficou pra fora aí com a sua família brincando no teto solar do seu carro. E aí, que emoção, hein? Viu só? Imagina você com aquele céu estrelado, com um teto solar lindo desse. E agora você aprendeu e viu como você não é obrigado a mantê-lo aberto o tempo todo. Apesar de panorâmico, você pode fechar a cortina e caso queira aí em momentos de muito calor, caso esteja te incomodando a luz do sol, você pode simplesmente fechar a sua cortina. Então, você tem teto do jeito qual achar melhor e mais interessante. Deixa aqui no canal esse seu comentário aí que você tá louco pra poder falar e tá conversando agora, porque é o seu feedback que nos faz evoluir. E caso você tenha gostado, deixe também o seu like, faça a sua inscrição. Lembrando que aqui tem vídeo todo dia, mais de 700 vídeos sobre o ramo de automóveis. Valeu!